Um cara como você, ainda mais jogando aqui no Brasil, tu é um imã de crítica fundada ou infundada. Foda-se, vagabundo vai querer te criticar, porque como você traz mídia, vai gerar clique. Mosquito não ataca luz apagada. Pois é. Então, bom. Se tu tá luz acesa, eles vão atacar lá. Eles são abduzidos por ela, entendeu? Sim, sim. É por isso, porque, por exemplo, o próprio Ney, se o Ney fosse qualquer outra nacionalidade, o Ney era um gênio. Só que o Ney se fudeu, porque é brasileiro. Ele se fudeu, velho. Tem uns negócios que falando do Neymar, que às vezes eu acho completamente... Irmão, não é porque é meu irmão, não. O cara é um gênio. Sim. Não é porque é meu irmão, é um gênio. E se fosse ruim, também eu falava, é ruim. É um gênio. Então, as pessoas querem controlar como ele tem que viver? É. E isso que eu já escutei várias pessoas falando que o cara, ele é, porra, concentrado. Ele é regrado. Ele tá louco. O vagabundo faz festa na casa dele, ele dá tchau pra todo mundo. E ele, na casa dele, ele se recolhe. Cara, o cara tem um estilo de vida. As pessoas precisam respeitar isso. O cara tem um estilo de vida. Tem que se respeitar. Ponto, acabou. Eu tava vendo até no outro dia, os caras falaram, pô, nós idolatram o Maradona. Mas é, exato. Você fala, não, peraí, calma aí. Eles mesmo que criticam o Neymar, do Látrão Prató, né? Exatamente. E aí eu fui e peguei uma frase que eu vi agora no filme dele e o cara falou assim, o Diego pra mim era um gênio. O Maradona, eu não queria nada com ele. E aí você começa a entender o porquê que o Diego era um gênio, né? Porque o cara transformou num país, velho. O cara colocou o país, quando tava se ferrando, colocou na cena o país através dos esportes, através do futebol. Aí o Diego é foda. Aí o Diego é foda. Mas o Maradona, pô. Eu vou falar o quê pro meu filho? Tu tem que ser igual ao Maradona? Pô, não me foge, né, pô? É. Entendeu? Mas se fosse pra falar, tu tem que ser igual ao Diego, eu falaria. Entendeu? Porque eram mais ou menos duas pessoas diferentes. Eu li um livro do Paulo Coelho uma vez que ele falou que a fama é a pior droga que existe. Porque ela faz você acreditar que você é... Que você não é. O Pica, mas você não é. Não é. Muitos se perdem, né? Muitos se perdem. Tipo assim, também eu entendo porque nós fazemos uma... Assim, eu compreendo muitas vezes muita loucura que às vezes as pessoas fazem, porque nós vivemos em público, mas nós somos sozinhos, pô. Nós somos só. Quando nós jogamos pra 80, 100 mil pessoas, ok, beleza. Quando você chega no teu quarto, é você consigo mesmo. Você tá sozinho ali. E é a nossa vida. Chegou na concentração, nós estamos sozinhos ali. Ah, beleza. Você vai ali na resenha com os amigos, que beleza. Vai e chega aquele momento que você é só... Então, tipo assim, você começa a... ter um relacionamento com consigo mesmo. Se você não conseguir ser um bom parceiro seu, você vai fazer merda pra caralho. É, porque é aquele momento ali que você fala, meu irmão, pô, tipo, se ferrar todo mundo. Tô fazendo coisa tudo pros caras, tudo pros caras, tudo pros caras, e eu tô aqui me fudendo. Os caras vão fazer, vão... Final de semana, churrasquinho bombando e tu lá, concentrado. Se não tiver foco pra ela. Depois os caras na segunda-feira, os caras tão te descendo o pau. É bem isso, os caras ficam fazendo o jogo no fim de semana. Eu tava no outro dia e o galera falou assim, pô, segunda-feira, que merda, segunda-feira. Eu falo, não fala segunda-feira não. Segunda-feira era o meu dia de descanso, pô. Quer falar segunda-feira? Não, fala do teu domingo, do teu sábado, que tu não pegou ninguém, que tu não fez nada, pô. Vem falar da minha segunda-feira não, pô. Entendeu? É questão de perspectiva, né?